Olha, uma mulher de 53 anos, ela procurou a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento, aqui de Três Lagoas, ela caiu em um golpe aplicado pelo WhatsApp. Ó, eu vou até mostrar aqui no celular. Você tem seu celular, você utiliza seu celular, né, pra falar com seus amigos, pra, né, bater papo, enfim. Toma cuidado, muito cuidado, porque os indivíduos, eles estão aí aplicando golpes adoidados. E as pessoas, por mais que a gente fale, por mais que a gente ainda dê dicas, olha, não fale com qualquer um no WhatsApp, não clique em qualquer link que venha pelo WhatsApp, o pessoal ainda, caem nesses golpes, muitas vezes, mas é que esses indivíduos, eles têm uma larápia, eles têm a lábia, e eles conseguem te lubridiar, eles conseguem passar a perna. Essa mulher, infelizmente, essa mulher de 53 anos, ela caiu em um golpe aplicado pelo WhatsApp e perdeu mais de R$ 1.700,00, isso aqui em Três Lagoas. Na delegacia, ela disse que recebeu uma mensagem de um contato com a foto da sua irmã de perfil, e sem saber que eram os golpistas, ela começou a conversar com a vítima. Os golpistas, malandros, espertos, passaram aquela confiança para ela, tarará, talicoisa, talicoisa e tal, e aí disseram que ela estava precisando de R$ 1.700,00 para pagar uma dívida, e que no dia seguinte ia devolver o valor para a vítima. Aí a vítima não desconfiou de nada, não conferiu o número, não pediu garantia como ligação, uma chamada de vídeo, e acabou realizando dois piques, um no valor de R$ 1.000,00 e outro no valor de R$ 700,00. Aí no outro dia ela encontrou aí a possível mulher que estava precisando de dinheiro, ela falou, não, mas eu não estou, não pedi dinheiro para você não. Pai, não pedi dinheiro para você não. Aí que ela foi perceber que ela, infelizmente, teria caído nesse golpe, o golpe do WhatsApp. Então, meu senhor, minha senhora, você que está me assistindo nesse momento, você que está me ouvindo pela rádio cultura nesse momento, presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Desconfie, porque esses indivíduos, eles conseguem clonar o celular, o WhatsApp, eles clonam, e aí eles costumam fazer esse tipo de ação. Manda mensagem, coloca a foto da pessoa, e aí você, na inocência, vai querer ajudar, como foi o caso dessa mulher, foi querer ajudar, e aí depositou o dinheiro aí, e acabou perdendo R$ 1.700,00. Então, recebeu o WhatsApp, desconfie, liga para a pessoa, faz uma chamada de vídeo, ô fulano, você está precisando mesmo de dinheiro? Faz uma chamada de vídeo, ó, isso aqui câmera, chama câmera, isso aqui, câmera. Meu amigo, hoje a gente tem que desconfiar de tudo. Infelizmente, essa senhora, ela acabou caindo nesse golpe, e para que você que está em casa, para que você não seja a próxima vítima, desconfie, recebeu aí uma mensagem no WhatsApp, ah, preciso de dinheiro, você precisa de dinheiro para quê? Entra em contato com a pessoa, tenta falar com a pessoa, porque senão você pode ser a próxima vítima, né? Nesse caso, R$ 1.700,00, e hoje, nessa crise que nós estamos passando, R$ 1.700,00 a menos, complicado, complicado, né? Tchau, 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 tchau. Tchau.